Uma professora morreu em um grave acidente na noite desta terça-feira na rodovia Celso Charuri, em Sorocaba. Um dos motoristas estava embriagado. Vamos ao vivo até a delegacia, onde este caso foi registrado, não é? E quem traz as informações é a repórter Amanda Campos. Quais os detalhes desta ocorrência? Boa tarde, Amanda. Vocês que acompanham manchetes na cidade de Bombarazão, o que aconteceu? Por volta das 7h30 da noite desta terça-feira, ali na Celso Charuri, quatro veículos acabaram envolvidos nesse acidente. Dois caminhões, um utilitário e também um veículo. A Renata, como você mesmo disse, Renata Cabreriço, de 37 anos, acabou morrendo no local. O velório vai começar hoje, a partir das 6h da tarde, na Vila Rica. O que aconteceu? Todos esses veículos acabaram batendo. A Renata estava no veículo que ela dirigia, um carro que estava na via. Foi atingida na traseira por um caminhão. Ela foi arrastada por esse caminhão e acabou atingindo um utilitário. O utilitário capotou e acabou indo para o canteiro central da via. Ela continuou sendo arrastada por este caminhão, foi atingida por um segundo caminhão e acabou capotando. Ela ficou presa às ferragens, ainda foi socorrida, mas infelizmente morreu no local pouco tempo depois. A vítima ficou presa às ferragens e, segundo a APM, o que causou esse acidente? Excesso de bebida, porque os policiais que atenderam a ocorrência perceberam que o motorista desse caminhão estava com os olhos avermelhados, a fala estava um pouco pastosa. Então, eles foram submetê-lo ao bafômetro e conseguiram constatar álcool no organismo. Esse motorista foi trazido aqui ao DP Norte, onde nós estamos neste momento, eu e o cinegrafista Eduardo Bartels, e ele acabou sendo preso também por homicídio doloso quando há a intenção de matar. Agora, o caso vai ser investigado pela polícia civil. Infelizmente, Barazal, mais um exemplo aí de que carro e bebida não combinam. Eu volto com você aí no estúdio. Pois é, e uma jovem professora, 37 anos, acabou falecendo. Obrigado, viu, Amanda, pelas informações.